Acorda, deixa agora! Bora, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Beto, o gajo de gambito te levou pra casa! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Bora, Mastre! Bora! Bora, Bruno! Isso aí, isso aí! Sai, boa! 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 Almeida, descruza! Descruza as pernas! Quatro pontos agora é, Juiz? Não, perde a posição, Almeida! Sai daí, Negócio! Segura a posição! Pega, pega, pega! Vai, vai, vai! Betinho, cuidado! Boa, vai, vai! Bota o gancho, Almeida! Bota o gancho! Vai pro gancho! Vai pro gancho! Não, perde a posição! Bora! Vai, pega, pega! Puxa! Bora, Bruno! Bota o gancho! Bota o gancho! Bota o gancho! Bota o gancho! Almeida! Almeida! É esse giro, velho! É esse giro aí! Bota o gancho! Bota o gancho! É esse de ministro aí! Vai pro gancho! Não tá de ministro aí, pô! Não fica na frente! Bota aí, Bruno! Bota aí, Bruno! Não fica na frente! Tá correndo aí, Juiz? O cara tem que ir pra dentro aí, bora! Boa! 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 Boa, negão! Boa, negão! Não, foi mais pra dentro, caralho! Foi mais pra dentro! Um minuto, parado! Inscreva-se na torta! Almeida, para na boa, hein? Vamos lá, negão! Vamos raciocar, vamos raciocar! Não deixa! Não para, Almeida! Boa! Boa! E aí é play! Legal! Almeida, faz o jogo agora aí! Dois minutos parece! Bora! Está ganhando, velho! Está ganhando! Legal! Legal! Vai me junto, meu irmão! Três minutos! Vamos embora! Está na metade! Vamos, e agora? Agora, e agora? Põe o pé aí dentro das costas do chão! Põe o pé aí dentro das costas do chão! Não pode, não desiste, Fifão! Bora! Bora, rapaz! Bora! Não pode parar, Fifão! Sobe! Sobe! Põe o pé aí dentro das costas do chão! Põe o pé aí dentro das costas do chão! Põe o pé aí dentro das costas do chão! Põe o pé aí dentro dos caras do chão! Não tem tempo, tá? Não tem tempo! Salve a monte! Certo há um pé ali dentro dos caras do chão! Alsone abençoado! Allez, outros dois! Tá! Então tá muito vindo depois! SeVR! Olhe a máquina de acender! Calma, joyful! Deve a perto, cão! Vamos, vindo, professor! Vamos! Vamos! Vindo, pessoal! Vamos devagar! Vamos devagar! Sobe, Almeida! Tira a perna logo, caralho! Segura aí! Segura aí! Basta, basta, basta! Pula lá, bota! Pula, bota! Pula, bota! Pula, bota! Puxa! Tá fugindo, juiz! Tá fugindo, juiz! Pula, pula! Pula, pula! Tá fugindo, juiz! Pula, bota! Pula, bota, bota! Puxa ele! Puxa ele pra dentro! Puxa pra dentro, Almeida! Almeida, puxa ele! Ele quer sair, Almeida! Não larga, pô! Puxa ele, velho! Tempo! Tempo! Fora o arato! Fora o arato! Puxa! Três! Puxaта! Calme o arato! Falta quanto tempo aí? Puxa a ganhar, negão! Sobe, sobe, sobe! Sobe, negão! Põe a atenção, ele sentou! Se você subir é dois! Se você subir é dois! Não deixa, Almeida! Não deixa! Não, deixa ele subir, velho! Almeida, é só tu! Não deixa ele subir! Pô! Tá na sua! Tá na sua! Tá em casa pra você! Tá na sua! Vai a massa aí! Que isso, juiz? Ele tava por cima. Ele tava por cima, não chamou o juiz, você tá maluco. Eles tão chamando junto, ele tava por cima já. O juiz, o que? Junão, tá ganhando, juiz. Mas pode, segura a mão. É pra cá o colô do juiz, você tá maluco. Não olha pra cá não, Bruno. Luta, velho. Bora, futebol. Faltam três, moleque. Bora, Bruno. Tira aí, tira aí. Olha a pega por dentro. Boa, boa. Vai ganhando, vai ganhando a meia. Bruno, eu vou espirro, Bruno. Olha a pega, olha a pega. Olha a pega. Sobe ao meio da... 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 Boa. Brunão! Sobe a volta. Vai, Brunão! Tá ganhando, velho. O bicho. Bruno! Quem tem dois minutos? Presta atenção, olha pra mim O pau é pela arriba, não pende outra coisa O pau é pra trás Você vai as palestra Negão, acredita na sua posição Acredita em você Porra, meu irmão Acredita em você Faz a posição que estou te falando Acredita, moleque Acredita, moleque Ele vai querer tirar o pé, você vai dar barrigada Almeida Solta tudo agora, brother Vambora, negão Vai, chamei Oh, oh Tem feio, tem feio Ele está sentado O de velho está por cima Está sentado Parece que está tomando a cabo Tem feio Tem feio Tem feio Tem feio Oh, pega, juiz Essa pega aí, juiz Baixa a ampla Vem, pão O juiz O de branco está por cima Não, ele não chamou primeiro Bruno, ele vai levantar Agora vai Agora vai, agora é só a aspaca Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai É boa, junho É boa, junho O juiz, você deu errado a vontade, cara Tem feio, tem feio Tem feio, tem feio Tem feio, tem feio Estoura agora, vai, vai, vai Vai, 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 vai Queda, Bruno, vai te dar queda Vamos, Bruno Deixa, Bruno 30 segundos Boa, boa Boa, Bruno 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 30 segundos 30 segundos Tchau 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 Tá ganhando Vamos pra dentro, hein Cuidado, Bruno Cuidado Cuidado Vai passar, vai passar Vai passar Uou, mesmo giro Mesmo giro Almeida Mesmo jogo Co Cuidado que ele vai tentar vir pra cima agora Boa! Não tiras aí o braço! Sobe, sobe, Bruno! Vai para cima, Bruno! Vai para cima! Boa! Sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, terra! Bruna, tira daí! Bota ele sem dado! Bota aí, outro! Boa! Saiu da área, hein, Juízo? Aí é dois, Juízo! Grava! Grava tudo ali, porra! Não faça, hein! Não tem como passar! Olha aí! Não faça, Almeida! Não tem poder! Bruna! Tira, 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 Bruno! Acabou! Viva! 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 Veiva! Veiva, veiva! Seu salve, policial didal conditions, Não lembrou! Olá aí! Viva! Aplausos